Pararam E aí E aí E aí E aí Aí, quadrinha, eu vou ter que retornar Antes de me matar, você tá entendendo que quer o perpado Tá ligado, né meu parco? Vai cá, chega aqui e eslovo o piscolagem Vou fazendo hip hop na levada Perdoa o cara, ele tem a burrice avançada Fazendo não hip hop Vou fazendo hip hop aqui porque no verso eu sou top Eu só toco, você é fraco, e por isso que agora não sempre eu me destaco Você tá ligado, meu irmão? Tu vai tentar, não vai bater de frente E pode acontecer que tu vai perder todos os dentes E você vai ser esmagado com a própria corrente Olha pra mim, eu vou te falar um papo Eu acho que tem uma baita teta embaixo desse subaco Não é papo não, eu quero te dizer que tu caiu da árvore da feiura E bateu ae, de galho em galho e foi descendo Era tão feio que até o próprio demo olhou pra ti e se apavorou Disse quem é esse aí, nego, com uma baita teta que até uma vaca alimentou Olha pra mim, se liga, nego, e desse jeito eu vou te mandar um papo Tem mais cabelo do que o cabelo do subaco Olha bem pra mim, olha rapaz, você parece até um as Asgo, 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 asgo Vou falar que o bagulho agora é tipo estraçalho Um, dois, três, aqui é checkmate Se é pra fazer fatales, chego no combate Teste? Teste? Teste?